Olá, minha amiga artesã, ontem foi seu dia e a comunidade do Empreender Vender deu um presente para você que é um e-book, é um livro digital com o título Artesã 4.0. Que bicho é esse? É isso aí, minha amiga, Artesã 4.0, você digital. Está lá no nosso site, está lá no nosso Instagram, no Facebook e é gratuito, é só ir lá, clicar e baixar esse e-book, esse livro digital e ler. Está muito legal, você vai gostar. Vai lá, participa e divulgue para todas as amigas porque é grátis.